Descendo a torre Eiffel, pode ver que não tem nada ali, não dá pra ver nada, só névoa Mas descendo talvez seja alguma coisa, subindo dá muito medo, dá muito medo, é muito alto O negócio sobe, 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 não para de subir, sobe, 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 você fica olhando Você fala, caspita, eu vou morrer aqui, antes desse negócio chegar no topo eu morro, de medo, literalmente, não é não Vamos descer Vamos ver se eu consigo Quero pegar uma posição interessante no elevador, então não vou pegar isso Este cantinho aqui é perfeito Todo mundo entrando Agora vai começar a descer Nossa, é assustador isso aqui Olha que isso tudo é nuvem Já dá pra ver alguma coisa lá no fundo Se não tivesse esse neboeiro todo, a visão de lá de cima devia ser animal, caramba, é uma pena Não dava pra ver um palmo à frente, assim, você não via nada Mas olha isso O cara assusta isso aqui O elevador faz barulho Chegamos Nossa, tá frio pra cacete Vamos tentar mostrar a vista daqui no segundo andar da torre Paris, o Seno Aqui tem aquele, tem o Grand Palais, ali no fundo, que é a estrutura de vidro Ali onde tem a roda gigante, ali atrás, aquela estrutura gigante ali atrás, parece um castelo Lá em cima do morro, está a Sacré-Cré Vamos ver o que mais a gente tem aqui Ah, não lembro o nome daquele negócio de metal ali, parece de ouro Olha a Notre Dame ali, as duas torres iguaizinhas e a igreja Depois eu coloco marcadores no YouTube Muito legal Muito legal Bom, é isso, vocês vão ficar muito compridos Torre Eiffel Paris Tem depois tidal tidal Tô Esse nosso pôr tma ve